Cada palavra, cada palavra cara e ganha um signo, o significado para mim Despertador, apagador, vai embora, fica, meu amor O que tá aí fora vai começar agora o show do Lucas aqui dentro da sala da casa Lab Infinitas Uma realização do LabMui, Arte e Cultura Digital, promoção da camisa 10 Apoio da DOCA 183, Casa de Bamba, Instituto Goia, Cerveja Itaipava, Alice Vitória Hotel Universitária FM, Prefeitura de Vitória Parceria da Secretaria de Cultura, através do Fundo de Cultura e do Instituto Sincades Gostaria de agradecer a presença de todos, na sequência o show do FEPAS Com você, projeto da Bahia, Lucas Santana Escuro, tudo tão escuro Luzes sem futuro se pedem no breu Mudo, cinema mudo, milhões de segundos de silêncio e céu Ela não quis ser estrela, barco, vento e tela Ondas se transformam em luz Camisetas que mudam de cor Disco vai virar memória Já tem asfalto que absorve CO2 Pontes são feitas de aço Como grãos que se transformam em pão Onda, barco, vento, vela, alguém assopra ela Escuro, tudo tão escuro Luzes sem futuro se pedem no breu Ela não quis ser a tela do cine privê Mudo, cinema mudo, milhões de segundos de silêncio e céu Ela não quis ser estrela, barco, vento e tela Ondas se transformam em luz Camisetas, camisetas que mudam de cor Disco vai virar memória Já tem asfalto que absorve CO2 Pontes são feitas de aço Como grãos que se transformam em pão Onda, barco, vento, vela, alguém assopra ela Escuro, tudo tão escuro Luzes sem futuro se pedem no breu Ela não quis ser a tela do cine privê Mudo, cinema mudo, milhões de segundos de silêncio e céu Ela não quis ser estrela, barco, vento e tela Ela não quis ser estrela, barco, vento e tela Orla do litoral A alegria é geral Mas o samba não é só anúncio Propaganda de TV Compra e vende ae Sempre num bom clima feito pra você Não vou me preocupar Porque só ando queimando brasa Só baixo se for de graça Se seu tênis importado é disputado no camelô Já disse nação zumbi Toalha nova não enxuga É assim que se faz a construção Tijolo a tijolo Dinheiro a dinheiro É assim que se faz a construção Tijolo a tijolo Dinheiro a dinheiro Dinheiro a tijolo Dinheiro a tijolo Dinheiro a tijolo O bolo vai crescer O pateta é você Não participou da divisão Vão indexar Ao faturamento E o economês vai funcionar direito Me diz quem é que defende a meta Desse clube que calcula Que investe, que aplica Porque quando abasteço ali na esquina O preço da gasolina Já subiu de um pra dois reais Porque quando abasteço ali na esquina O preço da gasolina Já subiu de dois pra três reais É assim que se faz a construção Dinheira, dinheiro É assim que se faz a construção Tijola, tijolo Dinheira, dinheiro Dinheiro Tijola, tijolo Dinheira, dinheiro Tijola, tijolo Dinheira, dinheiro Dinheira, dinheiro Obrigado Quando estava bonito aí Sempre que souberem Canta junto aí Que fica bem melhor Agora cantar uma música aí Do último disco Do Deus que Devasta Que eu dei um mole absurdo Esqueci o CD em casa Foda Não, mas isso aqui é só o começo Eu quero voltar aí Inclusive quero tocar na varanda De tarde eu passei o som lá Pô, é um astral fodido Ficar vendo a galera lá embaixo Mas enfim São Pedro não quis dessa vez Mas Quererá de outras Você me olhou Também sorriu Cumprimentou Amigos em comum Palavras voam Nós dois no canto da sala A festa acabou A gente nem sabe as horas Eu te toquei Você me tocou Todo se deu Seu rosto enrubeceu Já de mãos dadas Quase chegando em casa Você me diz Que já tem outro alguém O que não pode ser Não pode ser Mas deixa no ar Esse algo bom Que não conclui Sei que algum dia pode acontecer Mas nunca terá O ar tão único Dessa noite Para onde irá Para onde irá Essa noite Para onde irá Essa noite Essa noite Essa noite Você me olhou Você me olhou Você me olhou Você me olhou Que já tem outro alguém Dessa noite Dessa noite Essa noite Essa noite Essa noite Essa noite Valeu. Obrigado. Quando a vontade das pessoas ocupassem as ruas, eles secafam que não havia líderes. Nós fomos muitos, nós tínhamos bebidas, agora ninguém tem nada. Quando a gente jogou com o seu dinheiro, o governo lhe deu um corte blanche, agora não há governo, agora não há dinheiro, agora ninguém tem nada. Oh, meu filho, onde você está? 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 Oh, my son, this road is lonely Oh, my son, where are you? Oh, my son, this road is lonely 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 Amém. Nina, me dê seu jeitinho legal Topzinho, chinelinho, calção, like a limão Nina, me dê seu jeitinho vulgar Topzinho, chinelinho, calção, barato de ter É baratinho, venha ver Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh É desafinado, mais que dissonante É contagiante Seu modo de cruzar O beco pavão Prado Júnior A caminho do mar É caixa de loja Skatista estudante É porta-bandeira Alteia Alteia O estandarte De Copacabana Ao som Da charanga 3D Nina, me dê seu jeitinho legal Topzinho, chinelinho, calção, like a limão Quem souber, canta aí comigo Nina, me dê seu jeitinho vulgar Topzinho, chinelinho, calção, barato de ter É baratinho É baratinho, venha ver Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh É desafinado, mas que dissonante É contagiante Seu modo de cruzar O beco, o pavão, o prado, o júnior A caminho do mar É caixa de loja Skatista estudante É porta-bandeira Alteia ao estandarte De Copacabana Ao som Da charanga 3D Aê Minha me dê Seu jeitinho legal Não existe um chinelinho ou calça Like a lima Mais alto Minha me dê Seu jeitinho legal Toquezinho, chinelinho ou calça Barato o dia inteiro É baratinho Venha ver Uh, uh, uh Ih, uh Uh, uh, uh Ih, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Veja como o sol está tinindo O azul no céu, que lindo É uma manhã de domingo Hoje seu pai não tem trabalho Sua mãe não tem horário O tempo é um menino Então vamos passear Mater o andar Por entre o arvoredo Vamos buscar Equilíbrio ao pedalar Saber porque no mar Tem tanta espuma Josué, cadê Joaquim? Dia de furar, andar no mar Josué, cadê Joaquim? Dia de furar, andar no mar Veja como o sol está tinindo O azul no céu, que lindo É uma manhã de domingo Hoje seu pai não tem trabalho Sua mãe não tem horário O tempo é um menino E ele diz que almejar é beijar na boca Reveio é o nome de uma empresa Contemporâneo é alguém sem coração Incidência é um incêndio bem pequeno Diz que nunca será rei Pois vítima sempre será Josué Convido Mateus Dia de furar, andar no mar Josué Convido Mateus Dia de furar, andar no mar Josué Convido Tomás Dia de furar, andar no mar Josué Convido Tomás Dia de furar, andar no mar 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 Então vocês cantam comigo essa, tá? Porque só na guitarra assim é... não tem muito... sei lá, é chatinho. Antes o meu coração tocava só pra cera Antes é que o meu cordão batia só por cera Antes o meu coração tocava só pra cera Antes é que o meu cordão batia só por cera Ela era tão bonita que ensandecia a tropa Evocava o meu olhar que orbitava a sua volta Mas quando apertava a tecla nunca trocava nota O encanto bateu botas eu vazei daquela festa Vocês Agora o meu coração toca pra Regina Agora é que o meu coração toca pra Regina Agora o meu coração toca pra Regina Agora é que o meu coração toca pra Regina Ela é a moça certa carregando aquela tocha Recitando poesia e me ensinando sobre a Pérsia Mesmo sendo tão prolixa e digna de nota Não contava pra Regina Não contava anedota e eu fugi como uma besta Agora o meu coração toca no vazio Agora é que o meu coração toca no vazio Agora é que o meu cordão não queima nem pavio Não existe data certa, conta ou alguma reza O cupido quando acerta o acaso lhe reserva E não é que o meu coração toca no vazio E não é por desmerecer nem dizer que a fila cansa Mas agora vou falar do meu amor por Nana Agora eu vou falar Eu vou falar de Nana, Nana, Nana Agora eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar pra Nana Agora eu vou falar Eu vou falar de Nana, Nana, Nana Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra Nana Eu vou cantar Obrigado, obrigado. Então, eu vou encerrar com a mãe e a mãe, então, tá? Queria agradecer a todo mundo pelo convite. Pô, do caralho, maior prazer. Primeira vez em Vitória. Não vou me esquecer. É a primeira vez que a gente nunca esquece, né? Então, vai ficar guardado aqui no coração. Espero voltar aí com o time completo pra tocar pra vocês. Eu tenho que lembrar como é que toca sozinho, porque com a banda é outro tom, mas... Aqui não vai ficar bom, não. Não é. Não é. Vou dar uma bola, vou levar minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é amanhã. Se chega turista, eu ando lá, não quero ver. Se chegar artista, eu ando lá, não quero ver. Chega revista, eu ando lá, não quero ler. Só quero ver a onda Alex subindo e descendo, também com ela subindo e descendo. A nega comigo nesse vai e vem. Nada de disse, me disse, é tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã, ninguém conversa, não. Eu vou dar uma bola, vou levar minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é amanhã. Se chegar turista, eu ando lá, não quero ver. Se chegar artista, eu ando lá, não quero ver. Chega revista, eu ando lá, não quero ler. Só quero ver a onda Alex subindo e descendo, também com ela subindo e descendo. A nega comigo nesse vai e vem. E diz que vai, diz que vai, diz que vem. Nada de disse, me disse, é tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã, ninguém conversa, não. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já. Vou dar uma bola, vou levar minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é amanhã. Tá por vocês. Só quero ver a onda leve, subir e descendo. Também com ela subir e descendo. A nega comigo nesse vai e vem. E diz que vai, diz que vai, diz que vem. Antes, me diz que vai, 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 diz que vai na ladeira. Não é tudo isso, mas na galera. Lá em Jacumã, ninguém conversa, não. Vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Pra Jacumã, eu vou pra já, pra já. Eu vou dar uma bola Eu vou dar uma bola Eu vou dar uma bola Não, vocês continuam no outro Eu vou dar uma bola Vocês ficam, ó Vou pra já, pra já Pra já com a mãe Eu vou pra já, pra já Aí Vai Pra já com a mãe Eu vou pra já, pra já Pra já com a mãe Eu vou pra já, pra já Pra já com mãe, eu vou pra já, pra já Eu vou dar uma bola Eu vou dar uma bola Eu vou dar uma bola Eu vou passar essa bola Obrigado aí, valeu São sempre Cada palavra, cada palavra Cara e ganho, siga em novo Significado para mim Despertador, apagador Vai embora Vem cá, meu amor